Oi, pessoal! O tema da aula de hoje é essa florzinha aqui de crochê, tá? Eu fiz ela usando no miolinho a técnica do amigurumi, que o que que é? É uma técnica japonesa que faz bichinhos de crochê em miniatura. No caso aqui, eu fiz só o miolinho dela pra dar esse volume, olha só, pra ela ficar assim, gordinha, tá? Você pode usar ela no final pra você... Eu vejo bastante gente fazendo arranjos de flores, né? Aqui você pode fazer um arranjinho de flor infantil e utilizar essa florzinha aqui pra decorar quartos de criança, dá pra você fazer móbile, tipo você pendurar, fazer uma cordinha verde ou pendurar com fio de nylon mesmo aqui atrás e deixar ele pendurado assim pra baixo, né? Pro bebê poder olhar e tantas outras coisas, tá? Vamos pra lá, pra aula, então? Então, eu vou usar a agulha, a agulha barroco 4 milímetros, tá? E eu vou começar com o fio amarelo. Eu começo com um anel mágico, tá? Eu vou deixar a ponta do fio aqui um pouquinho maior, que ele vai servir de condução pra gente. Então, ó, dou duas voltas no dedo aqui. Dentro do anelzinho aqui que a gente formou, eu entro e faço uma correntinha. Agora, eu faço mais seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E agora, eu vou fechar ele, puxo aqui, e depois puxo meu fiozinho bem forte pra fazer ele bem fechadinho, tá? E passo ele pra cá. Agora, em cada um, ó, sem fazer correntinha pra subir agora, a gente vai trabalhar de forma circular aqui, tá? Então, sem trabalhar nenhuma correntinha, nada, eu vou vir no primeiro ponto baixo que eu fiz lá, e vou entrar com dois pontos baixos nele. Então, um, dois. Em todos os seis pontos baixos que eu fiz, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Então, eu vou ter um total de 12 pontos baixos. Então, aqui eu trabalhei dois, aqui eu vou trabalhar mais dois, e assim, até preencher os seis pontos baixos que eu fiz, tá? Fiz aqui os 12 pontos baixos. Como que eu vou saber se eu já cheguei no ponto certo, ó? Aqui, primeiro, como é pequeno, eu posso contar os pontos que eu já consigo me localizar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos. Só que esse fiozinho que eu deixei aqui atrás, ó, ele vai servir como marcador pra mim, pra eu saber onde é o começo, tá? Tão vendo aqui que eu cheguei bem aonde ele ficou, ó? Então, aqui eu terminei a minha carreira. Então, agora eu vou pra próxima carreira. O que que eu faço? Eu vou pegar esse fiozinho aqui, ó, e vou passar ele por cima do fio onde eu tô trabalhando, e vou deixar ele lá pra trás, tá? Só passo por cima aqui, e deixo pra trás, que é pra gente marcar ele. Agora, na próxima carreira, eu tenho que ter um total de 18 pontos. Como que eu consigo isso? No primeiro ponto, eu trabalho um ponto baixo. No próximo, eu trabalho dois pontos baixos. Seguindo um ponto baixo. Depois, mais dois pontos baixos. Novamente, um. E no próximo, dois pontos baixos. E assim, eu vou trabalhando até o final da carreira. Um. E dois. Um. E dois. Um. E aqui, ó, tô chegando no fiozinho já. Como eu comecei com um ponto baixo, aqui eu termino com dois pontos baixos. Tão vendo, ó? Cheguei de novo, onde tá o meu fio, ó. O fio marcador. E terminei a carreira. Venho de novo, passo ele por cima do fio aqui, ó. Seguro ele pra trás. Na quarta carreira, agora, eu vou trabalhar 18 pontos baixos. Ou seja, ponto baixo sobre ponto baixo. Nas próximas duas carreiras, eu vou trabalhar assim. Então, eu vou fazer 18 pontos baixos, depois mais 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as duas carreiras, e já volto pra gente continuar. Vamos lá. Pronto. Fiz aqui as duas carreiras com 18 pontos em cada uma. Terminei aqui no 18º ponto, e parei. Que agora, a gente vai parar pra colocar os olhinhos, e pra fazer a boquinha da nossa florzinha, tá? Aqui, eu marquei com uma caneta, já, os pontos aonde eu vou colocar os olhinhos, tá? É, aqui, ó, tão vendo? Essa daqui, esse aqui, é o sexto ponto baixo que a gente fez, é onde a gente começou. E em cima dele, no final aqui, foram feitos mais dois pontos baixos. Eu vou fixar o primeiro olhinho em cima desse primeiro ponto baixo aqui, que aparece, tão vendo? Ó, aqui, o último ponto baixo. Dois pontos baixos em cima dele, ó. E nesse daqui, o primeiro, né? Nessa ordem, se a gente for contar da direita pra esquerda, ó. Eu vou fazer em cima dele o primeiro olhinho. Eu peguei um fio preto, aqui. Eu vou introduzir a agulha de trás pra frente, ó. E vou colocar uma miçanguinha aqui, ó. Coloca a miçanga, e daí, pelo ladinho aqui, eu já passo o fio pra trás. Aqui, ó. Olha ali, ó, como que ficou. Aí, aqui, pelo lado de dentro, ó, eu puxo o fio. Até o finzinho aqui. Vou virar ele aqui, talvez, pra ficar mais fácil da gente ver, ó. E vou dar dois ou três nozinhos aqui, pra gente fixar essa parte, pra gente firmar ela aqui dentro. Vamos lá, um nozinho, dois nozinhos, três nozinhos, pra garantir. Esse fiozinho aqui, você não precisa cortar, tá? Você pode deixar ele aqui, que essa parte vai ficar pra dentro mesmo, tá? Agora, a gente vai seguir com esse mesmo fio, pra fazer a boquinha, ó. O que que a gente vai fazer, ó? Tão vendo aqui que nós temos dois pontos baixos feitos, ó? Eu vou pular esses dois, ó, e vou vir aqui, ó, no finzinho dele. Tão vendo lá, ó? E introduzir a agulha. E... Ou melhor, eu vou pular um pra frente aqui, ó. Que daí a gente vai fazer estilo costurando, ó. A gente vai dar duas voltinhas em cada ponto, ó. Cuidado pra não puxar muito, pra não desaparecer, tá? Pra ele não sumir lá dentro, ele tem que ficar visível, ó. Então, vou costurando aqui, ó. Aqui, fiz um pontinho. Vou pro segundo pontinho aqui. E já vou pro terceiro pontinho. Vem um aqui. E assim, eu vou costurando por seis pontinhos, tá? Do mesmo jeito. Eu vou costurar aqui os outros três que faltam e já volto pra gente... Terminei aqui a boquinha, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis pontinhos. E aqui, eu já saí bem no pontinho lá da caneta, ó, que eu marquei, pra gente fazer o outro olhinho. Coloquei a miçanga no fio. E vou introduzir a agulha aqui pra trás, bem do ladinho. E aí, é só puxar, ó, e firmar, e posicionar o olhinho. E daí, aqui por dentro, é só amarrar no fiozinho aqui do lado. Aqui, tem que ter um esqueminha bem interessante, tem que cuidar na hora de amarrar, pra... Pra ele não ficar solto o olhinho na frente. Então, assim, segura bem o fio aqui. E dá uns três, quatro nozinhos também, ó. Dei dois. Dá mais um nozinho pra ele ficar bem firme. Aí, o que sobrou aqui de fio, pode cortar e deixar uma sobrinha, que isso aqui a gente vai esconder pra dentro agora, tá? Ó, fiz aqui os olhinhos. Agora, eu vou fazer mais duas carreiras pra fechar ele. Agora, vamos pra penúltima carreira, ó. Continuando aqui. Eu pego esse fiozinho de novo e passo pra trás. Nessa carreira, na última carreira que nós trabalhamos, nós trabalhamos 18 pontos baixos. E agora, eu quero 12 pontos baixos. Então, como que a gente faz as diminuições, ó? Faço um ponto baixo, ó. Passei o fiozinho guia aqui pra trás, né? Passei, fiz um ponto baixo. Agora, eu preciso trabalhar dois pontos baixos juntos. De que forma que eu trabalho eles aqui na técnica do amigurumi, ó? Eu vou pegar, ó, cada pontinho, ela tem duas alcinhas. Uma da frente e uma de trás. Eu vou pegar só essa alcinha da frente do próximo ponto, ó. E do seguinte também, dos dois próximos pontos. Em cima desses pontos, eu vou trabalhar um ponto baixo. Aí, eu venho pro próximo, trabalho um ponto baixo. Aí, de novo, eu vou fazer uma diminuição. Vou trabalhar dois pontos juntos, ó. Introduzo a agulha só no fiozinho da frente. Nesse e no seguinte também, ó. Aí, eu puxo e faço um ponto baixo. Mais um ponto sozinho. E novamente, ó, uma diminuição aqui. Ou seja, dois pontos baixos juntos. E mais um ponto baixo. Novamente, aqui, dois pontos baixos juntos. Um ponto baixo. E mais dois pontos baixos juntos. Outro ponto baixo. E, pra finalizar aqui, mais dois pontos baixos juntos, tá? Só pra gente conferir. Com um pouquinho aqui, a gente pode conferir. Tem um, dois. Vou botar esse fiozinho pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos. E agora, a gente vai pra última carreira, que eu vou reduzir, pra gente ter a mesma carreira que nós começamos, que são seis pontos. Esse fiozinho guia aqui, eu não corto ele. Eu vou esconder ele aqui pra dentro. E já vou preencher com manta acrílica também, com miolinho, tá? Eu faço aqui uma bolinha, com a manta acrílica, e coloco lá dentro. Pra encher. Se eu achei que foi pouco, eu coloco mais. E assim, eu preencho até ela ficar bem gordinha, tá? Até vocês acharem que é o suficiente. Agora, a gente vai trabalhar a última carreira. De doze pontos, a gente vai reduzir pra seis. Ou seja, eu vou fazer sempre dois pontos altos juntos. No mesmo esquema da carreira anterior, ó. Introduzo a agulha aqui pelos dois fios. E faço um ponto baixo. Aqui, de novo. Faço aqui, aqui, e faço um ponto baixo. Próximos dois de novo, de novo, ó. E um ponto baixo. Aqui também. Outro ponto baixo. De novo, aqui. Outro ponto baixo. Aí, eu vou conferir até eu chegar a seis. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto, já fiz os seis pontos. Eu vou cortar o fio aqui. Puxo ele. Reparem que eu não fiz nenhuma correntinha, ó. Só puxo ele. E agora, com uma agulha um pouco mais fina, no caso aqui, eu vou usar dois e meio, eu vou fechar ele, ó. Sempre pegando de fora pra dentro, ó. Os fiozinhos. Pegando sempre pela alcinha de fora, do ponto baixo. E aí, eu vou, tipo, contornando ele, ó. Tão vendo? Sempre pela alcinha de fora. Aqui. E aí, é só puxar, ó. Ficou bem fechadinho o minholinho, ó. Agora, eu só puxo ele aqui pro lado, ó. E eu vou ter que fazer um nozinho, né, pra ele não soltar. Então, o que que eu faço? Puxo ele aqui. E vou fazer, tipo, um nozinho aqui. Tão vendo? Fiz o nozinho aqui. Agora, é só esconder ele em volta das carreiras de pontos baixos. Eu vou esconder aqui o meu, ó. Ó o rostinho, como que ficou. E já volto pra gente fazer a pétala da flor. Fiz aqui um pontinho inicial na minha agulha, ó. Como se a gente fosse começar a fazer correntinhas. E agora, eu venho aqui, ó. Nesse segundo olhinho, ó. O pontinho que tem do lado dele, ó. Tem essa carreira bem atrás dele que a gente terminou. E depois, a próxima carreira. Eu venho por dentro aqui do ponto, ó. E faço um ponto baixo. Agora, eu trabalho uma, duas, três correntinhas. E vou contar. Um, dois. E no terceiro ponto, eu entro com um ponto baixo. De novo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, um, dois. E no terceiro ponto, eu entro com um ponto baixo. Um, dois, três. Vem aqui, ó. Um, dois. E no terceiro ponto, aqui por dentro, ó. Entro com um ponto baixo. Um, dois. Três. E um, dois. No terceiro ponto, um ponto baixo aqui de novo. Aqui, saiu pra fora um pedacinho do fio preto. Mas, esse aqui, ou vocês cortam, ou escondem pra dentro de volta, tá? Eu, no caso aqui, eu vou cortar porque sobrou ali dentro, né? Então, um, dois, três. De novo, uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo. Aí, um, dois, três. E agora, eu vou lá no ponto baixo onde eu comecei, ó. E fecho com um ponto baixíssimo. Seguindo aqui, ó, sem fazer nenhum aumento, nada. Eu venho aqui, na primeira argolinha que nós fizemos, e entro com um ponto baixo. Uma correntinha. E agora, eu vou entrar com cinco pontos altos alongados. Como que eu faço esse ponto alto alongado? Eu dei a laçada na agulha, puxei aqui. Então, eu tiro ele da agulha. Uma, duas, três vezes, ó. O primeiro ponto, eu tiro ele sozinho. Só um. Depois, dois. E dois, ó. Um, dois, e dois. Esse é o ponto alto alongado. Aqui, eu já fiz três. Eu quero cinco. Então, quatro. E cinco. Faço uma correntinha. Entro com um ponto baixo aqui, na mesma argolinha. Vou pra próxima. Começo com um ponto baixo. Faço uma correntinha. E mais cinco pontos altos alongados. Então, um. Dois. Três. Quatro. Puxo aqui pra caber. E cinco. Faço uma correntinha. E entro com um ponto baixo. E assim, eu vou repetir nas seis pétalas. Tá? Eu vou terminar as minhas quatro pétalas que faltam aqui. E já volto pra gente fazer a última carreira. Terminei aqui a carreira com um ponto baixo. E agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo que nós fizemos lá no comecinho. Sem fazer nenhuma correntinha, nada, eu vou vir aqui e vou entrar com um ponto baixo naquela uma correntinha que a gente fez pra subir. Depois, eu vou entrar um ponto baixo sobre cada ponto da base. Ou seja, em cada ponto alto que eu fiz aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Naquela uma correntinha que eu fiz também, eu faço um ponto baixo. E aqui no cantinho, eu vou pegar lá por baixo, no ponto baixo que a gente fez na primeira carreira do azul, e vou fazer um ponto baixo também, tá? Ele vai ficar um pouquinho maiorzinho do que os outros. E daí, aqui, eu sigo também, preenchendo ponto baixo sobre cada ponto da base. E assim, eu vou contornar toda a minha flor. Tá? Eu vou terminar aqui o contorno dela, e volto pra ensinar pra vocês como fazer o acabamento. Terminei aqui, ó. Cortei meu fio, e só fiz o ponto baixo, e já fechei ele sem fazer nenhuma correntinha, nada. Agora, a gente vai fazer o acabamento perfeito aqui. Eu não vou trabalhar em cima desse primeiro ponto aqui, vou trabalhar em cima do segundo. Eu pego a agulha, ó, introduzo de frente pra trás, puxo o fiozinho pra frente, aí eu vou vir aqui no ponto baixo que eu fiz, por último. Introduzo a de baixo pra cima, por dentro desses dois fiozinhos aqui, e puxo o fio pra baixo. Tão vendo? Ele fica perfeitinho, tá? Como se fosse um ponto normal, qualquer outro ponto. E daí, é só puxar ele pra trás aqui, e esconder por baixo dos fios aqui. Só terminar de esconder ele agora, e tá pronta a nossa florzinha amigurumi. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço, e até a próxima!